Espera o noivo Com o olho que ocultas Dentro de suas abominações É alma clemente Louva com ferro As trevas de um alvorecer Filho do obscuro Não driblai o mundo Não haverá tesouro Não haverá voz no silêncio da morte O pranto é cessado no fincar da vossa agonia Espreita o silêncio do sangue do cordeiro Enriquece no noivo que te espera Na porta do abismo Para as espadas celestiais Agora boreal de Deus Agora és do inferno Aclama e arados de um rei Pois não levaram boas novas Recipitando no abismo Pois não levaram boas novas Recipitando no abismo Ou longe é o medo Ou longe é o medo Ou longe é o medo Dizeis a seitas, queimado o sol, estrela negra, revela a face. Tudo cairá por terra, ponto de não mais crer. Tudo cairá por terra, ponto de não mais crer. Dizeis a seitas, queimado o sol, queimado o sol. Dizeis a seitas, queimado o sol, queimado o sol. Dizis a seitas, 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 queimado o sol. Amém.